Pô, isso aqui tá com cara de compilado de mitada, hein? Mano, foda que a porra da MBL tá agora... Ah, não, não, me arrependo de ter... O King, não sei o que... O Roller, aí me arrependo da abordagem, como a gente fazia antigamente. Mitadas e tal, acho muito... Se fuder, porra. Olha que coisa boa que a MBL tinha era mitada ali, compilada de mitada, os caras agora... Querem tirar, mano, parou. Aquele vídeo do King, de Kung Fu, tá ligado? É, mano! King, compilado... King, cataguiri, mitadas... Nossa, que coisa boa que tinha, politicamente, quatro anos atrás. Bora ver uma, bora ver umazinha. Enfim, deputado Pedro Kizai até começou a comemorar quando o Sóstas me perguntou sobre a minha opinião sobre o teto de gastos. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer... Pô, magro, cabelo estiloso, porra. ...absolutamente favorável ao teto de gastos. Nenhum país do mundo se desenvolveu gastando mais do que arrecadou. Isso é uma lição de casa matemática pra qualquer dona de casa. Você gasta menos do que o seu salário. Senão você se endivida. Senão você dá mais dinheiro pros bancos. Senão você dá mais dinheiro pros juros. Agora eu pergunto. É muito simples dizer que o teto dos gastos é ruim pra saúde, é ruim pra educação. Agora é muito difícil sugerir uma alternativa. Porque nós temos três. Não seja o teto de gastos. Inflação, imprimir mais moeda pra investir em educação, pra investir em saúde, fazer com que a população mais pobre sofra, perdendo seu poder de compra. Como a gente viu no governo de Dilma, imposto sobre arroz e feijão... imposto. IPCA em arroz e feijão chegando a 18%, prejudicando principalmente os mais pobres. ou endividamento, e vocês falam tanto dos bancos pagando mais juros ainda pros bancos, ou aumento de impostos. Sendo que a população brasileira não consegue mais pagar imposto. Ou seja, ou a gente controla as contas públicas, ou a gente prejudica ainda mais a vida dos mais pobres. Essa é uma equação muito simples. E ao não dar uma alternativa em relação ao PEC do teto, isso demonstra a natureza demagógica do discurso. É muito simples. É contra, é teto, limita. Mas limitou o investimento em educação? Como é que um ano depois da PEC do teto, o investimento do Ministério da Educação em Educação aumentou? E como é que você pode dizer, falar em cortes e engasso em educação, sendo que vocês são parlamentares, vocês sabem que existe a vinculação das cidades da União. Vocês sabem que a verba é constitucionalmente carimbada, tende pra saúde, tende pra educação, e não se pode cortar abaixo daquele índice. Então é demagogia falar em corte em saúde, corte em educação, pra tentar justificar o não pagamento das universidades públicas. Ah, caralho! Cacana, caralho! Começou a musiquinha naquele aparelho, eu fui de lá. Aí aparece um Vegeta. Mita! Caralho, mano. Meu Deadpool, vai se fuder. Caralho, mano. Os cara pararam... Vamos parar com isso aí porque é meio infantil. Vai se fuder o caralho, mano. Porra. Caralho, mano. Ó a cruz do mito. Vai se fuder, cara. O Deadpool! O Deadpool! Eita porra, cara, cadê o Kim mano? Cadê o Kim de 2018, porra. Eu preciso dar o braço e torcer que eu admiro a Karina, que é a cara de pau. Ah, nós somos a maioria, eles são insignificantes, vamos lá. Uniprotestou contra o impeachment, Kim adiantou, nada. Uniprotestou contra a reforma trabalhista, Kim adiantou, nada. Uniprotestou contra o teto, Kim adiantou, nada. Uniprotestou contra o glória contra a roda, Kim adiantou, nada. Não! Curado, tesoura, advogado! ...mão ser partido não se maker não é golpeda, nada!!! Um problema! Foi isso aqui podendo dar uma boa meta Hã, hein! Eu tô passando, eu tô comendo aqui Nada 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 Isso aqui é a parte boa, meu É, eu vim de avisar, comentar aqui Uma coisa engraçada, que a Karina comentou aqui Sobre os candidatos que bombam de voz Porque são artistas, é engraçado Puxa, o Willis, né, participou do Big Brother Só bombou de voz, justamente por ser do Big Brother Ou o Alessandro Molon, que agora praticamente virou comentarista No Jornal Nacional, se falta bater a CRT ali Justamente transados mais à esquerda Que vencem com essa especularização E você falou pluralidade de ideias E renovação com lista fechada Mas que renovação, se quem merece tinha lista É Lula, é Aécio, é Temer Que renovação esses caras não deixaram Os caras que se partidários só vão indicar pro topo da lista Aqueles que estão afinados Olha os nomes, caralho Olha os nomes, caralho Olha os nomes, temer Que renovação esses caras não deixaram Olha eles chamaram Os caras que se partidários só vão indicar pro topo da lista Aqueles que estão afinados Deu uma voltinha Como eu que estou entretenendo as horas Então não seria renovação de pessoas Seriam os velhos caras que lamem as mãos Os velhos caras que lamem as mãos Os velhos caras políticos Ser elegidos mais uma vez E mais uma vez E mais uma vez pra sempre Justamente por isso É ele que o sistema defendido deles Não fosse Seria benéfico pra gente Alguém pai japonês Quishe a bullyingada 10 bala 10 Porque o bola Quem é GBT que isso? Os senhores tentaram utilizar o regimento Pra privar O próprio Para Dilma A visa da para Dilma O movimento que levou Que criou As maiores manifestações da história desse país As maiores manifestações da história da política mundial Em tempos de paz Tentaram nos calar com o regimento E não adianta fazer esse símbolo de dinheiro Pra mim não Quem recebe pra fazer política É o MSB É o senhor Não sou eu Quem desvia o dinheiro do bolso do brasileiro Não sou eu É o senhor É o seu partido São os seus movimentos Que atentam contra a propriedade Que roubam do povo brasileiro Que atentam contra a tripartição de poderes E destroem a nossa república Olha pra minha cara aqui Se tem coragem Porque tá de costas Olhem pra mim agora Olhem pra mim agora O senhor está tendo A mesma cobertura que o bandido tem Quando tenta encarar uma vítima Na hora de roubar é muito simples Na hora de encarar quem está sendo roubado É difícil, não é? Cadê a edição, pô? Eu sei Pronto, eu recebi Fundo Fundo Os financiadores do MBL São os irmãos cobre Por acaso São todos a segunda maior Empresa Privada dos Estados Unidos Estiverem roubidos Um roubo de 5 triões de petróleo E uma reserva ambiental Mas o MBL É contra a produção Porque os MBL É isso Ótimo É isso Vamos lá Por que, tá ligado? Cara, uma pergunta Vou aplaudir É isso É que eu nem penso Né? É isso Vamos lá Isso aí Pra ilustrar O que a A situação Foi uma matéria Que saiu Ou foi na Arquista Fórum Ou foi na Carta Capital Não me lembro Na Carta Capital Dizendo que tem os irmãos Tem os irmãos do petróleo Milionários americanos Que financiam o Partido Republicano Que financiam o Tibá Que financiam os conservadores americanos E que eles estariam financiando a tese Da Arquista Fórum 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 A gente estaria recebendo dinheiro Pra protestar contra o governo E assim enfraquecer A situação política no país E diminuir o valor da Petrobras Agora eu pergunto pra vocês Se o objetivo Dos bilionários Irmãos americanos Do petróleo É fazer quebrar a Petrobras Pra eles comprarem barato Por que eles vão dar uma letra de dinheiro Pra mim E não pra Dilma E não pra Brássico Elas quebraram a Petrobras Nós vamos em seguida Ah, eu não sou estudante Porra, na moral Que gra... Tá morno Com preguiça Você quer ver meu boletim aqui? Só o que me faltava Eu que não sou estudante Aliás Por você dizer que eu não sou estudante Eu tô do lado aqui De uma presidente da União Nacional dos Estudantes Que ficou seis anos Numa universidade pública Não se formou Com o dinheiro dos mais pobres E tá aqui dizendo Que representam os estudantes E sou eu que não sou estudante? Cara Eita porra E sou eu que não sou estudante? Parabéns Bela cara de pau que o senhor tem Continuando Deputado Pedro Kizai Debate sério aqui Cara, o que aconteceu com esse aqui, mano? Olha o que virou, mano Quem virou Quem que é a tag? Esse caralho é lá Porra que... Caralho Tomar do churro Puta, cara Os mais pobres Estão aqui dizendo que é para os estudantes E sou eu que não sou estudante? E sou eu que não sou estudante? Parabéns Bela cara de pau que o senhor tem Continuando, deputado Pedro Kizai Debate sério aqui A operação Lava Jato tem quanto tempo? Alguém pode me socorrer precisamente? Ele é o relator prevento de todos os recursos Que decorrem da operação Ele está envolvendo... Credo Eu não vou sentar com esse cara, Juremir Gente, acabei de ser De encontrar aqui em Cataguiri Tô fora, meu Tá louco? Vou embora, Juremir Tá louco? Tá do... Tô fora, meu Tá do... Acabei de encontrar um japonês aqui nessa porra, meu Tá doido? Doido, meu Esse... Nossa, eu vou chamar um psiquiatra Eu tô fora, desculpa, gente Não dá pra mim É mesmo, Márcia É mesmo, Márcia É mesmo, Márcia Fica a próxima vez que tu convida pro seu programa Surgiu a oportunidade de trazê-lo Deus me livre Deus... Que as deusas me livrem disso Tenho vergonha de estar aqui Cara, eu gosto tanto de ti Mas eu não falo com pessoas assim Que são indecentes Que são perigosas Tenho até medo de estar aqui Tô indo embora Não tenho medo Meu, eu tô na mitada Eu tô perigosa Tô por causa Boa tarde Porra Que recepção Esquisita Eu não sabia que ela Surgiu a oportunidade de atuar a vinda Nós achamos que... Poxa, que... É verdade Cometemos o erro Nós devemos ter avisado Que estranho, pô Eu sou um japonês inofensivo É Você também Logo depois Pô, fala galera Quem não teria medo Quem no ápice do da mitada Ali Né, véi Realmente Se eu... O argumento de autoridade Te ensinar durante mais de 10 anos É inválido Você disse Eu sou o pós do... Parece o... Do viver Ali do lado Mano Tá aí, cara O... O Gregório do viver Parece ser Do... 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 Que? Que? Que que ele faz? Que? Adverbundi Adverbundi O que você fez é um argumento adverbundi Que para trazer o do senhor O que você não sabe quem é De novo, tem ralas Que que é isso? Um dos crimes pelos quais o ex-presidente Chudula foi condenado E você deveria consultar bons advogados para saber disso É ocultação de patrimônio E é justamente por se chamar ocultação de patrimônio Que você não tem lá Lula comprou Porque senão não seria ocultação de patrimônio Porque senão teria aberto Então o documento que você diz Cadê a compra e venda com o nome do Lula? Não existe porque o crime é não existir Aliás, essa é a pergunta de internautas também Esse é justamente o crime Não existir Essa é a ocultação de patrimônio Agora, as reformas foram feitas A mando da mulher dele Só os dois visitavam Nenhum dos outros que participavam na cooperativa Tinha acesso àquilo Ah não, vai ter que fuder, velho Caralho, vai ter De quem é a responsabilidade? É do governo anterior ou do governo atual? Do governo anterior, sem dúvida Você permanece 13 anos no poder Influenciando ali com o Banco Central O crédito, estimulando o crédito Estimulando a população mais pobre Ah, vai lá, compra carro, compra geladeira Compra televisão Agora está todo mundo endividado Todo mundo desempregado Quando você cria dinheiro do nada Você tem que pagar uma conta E ao mesmo tempo Se vangloriando do crescimento Durante o governo Lula Sendo que Manteve o tripé macroeconômico Manteve o Henrique Meirelles Manteve o Zé Alencar O mundo crescendo A China crescendo 10, 12% ao ano O Brasil é um país agroexportador Exportando commodities e crescendo Apesar do governo Agora a conta chegou Não tem como você criar dinheiro artificialmente O governo não cria riqueza O que cria riqueza é a iniciativa privada Que paga imposto para o governo E está pagando a conta agora O Brasil está passando por uma fase de desindustrialização A miséria voltou a crescer A desigualdade social voltou a crescer Simplesmente Velho Caralho, fudeu Que isso? O que chamou os japoneses aí, caralho? Simplesmente porque Os crescimentos e toda essa sensação de prosperidade Que o governo Lula no segundo mandato E depois o governo Dilma No primeiro e segundo mandato Tentaram passar para a população É falsa É injeção de gasto público Na sociedade civil É injeção de gasto público Na economia E isso uma hora você tem de pagar a conta, né? O PT criou o seu próprio triplê-marco econômico, né? Banco, empreiteira e gasto público O resultado está aí A gente está... Piquei, piquei, piquei Piquei, piquei, piquei Piquei, piquei, piquei Acho que piquei era do vídeo, caralho Valeu brinquedo doce Uma última ronda de parou dos dois reais Tamo junto, moleque Valeu pelo caralho Pelo apoio, né? Valeu 14 milhões de desempregados Inflação de dois dígitos Doente o governo Dilma E as coisas só piorando O que é isso, caralho? Quero te perguntar se você sabe o que que o MMC estava fazendo embaixo da escada. Não, isso aí é posto. Estava esperando o MDC.